O Mestrado em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública tem por finalidade desenvolver competências de decisão clínica especializadas na área de Enfermagem de Saúde Pública. Competências essas que permitirão responder às necessidades de saúde globais, atuais e futuras, e consequentemente produzir uma mudança real na saúde global. Este curso diferencia-se pela qualidade, tradição e experiência da ESEP na formação pós-graduada, bem como pela elevada diferenciação e reconhecimento técnico-científico do corpo docente pelas condições únicas de aprendizagem ao dispor dos estudantes, com recurso a práticas pedagógicas inovadoras, suportadas nas tecnologias da informação e comunicação e sempre na melhor evidência científica. O estudante que conclua o curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública, caso tenha optado pela realização da unidade curricular de estágio de natureza profissional com relatório, poderá solicitar à Ordem dos Enfermeiros a atribuição do título de Enfermeiro Especialista. Não perca esta oportunidade, venha crescer profissionalmente connosco.